Música Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite O que que ele tá falando é o Carlinhos E galera, hoje o vídeo é muito especial Porque fomos convidados a fazer parte de um encontro aqui No interior de São Paulo Exatamente em Paulinha, no Teatro Municipal de Paulinha Porém, fomos convidados pelo Hudson, pelo Mário e pela galera de Campinas 147 Campinas E esse vídeo é o comboio Estamos na estrada fazendo parte desse comboio lindo e maravilhoso Galera, muito legal Parabéns aí a todos os envolvidos da 147 Campinas e região Que tá aqui no comboio Que tá sendo muito legal Muito legal Ó amor, mostra aí o... Como que é o... O comboio Nossa, ó o coloridinho Vai embora, olha lá Lá o azul clara do Mário, ele que tá puxando a fila Vem, amor Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Pra ficar um negócio legal Vamos fazer o... Primeira vez que a gente vai fazer isso Eu acho que vai ser bem legal a ideia Vamos fazer um vídeo clipe Então galera Acompanha aí Um vídeo clipe do comboio Indo pra Paulinha No V8 Antigo Mobilismo Um evento aqui da região Aqui do interior de São Paulo Então Em 3, 2, 1 Fica com o vídeo aí Chama! Bora rodar! Carro parado Não faz história Não faz história Não faz história Não faz história Minha Som Me Por Mentira Com Kam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já aproveitando, deixa aquele comentário top, o que vocês acharam do comboio daqui da 147 Rampinas. Começou a chegar mais carro, mas bem, vou mostrar os carros aqui chegando realmente aqui em Paulínia. Já estamos chegando, acabamos encontrando outros carros aqui do interior, meu, sensacional, sensacional. A galera não tá entendendo nada. Olha o portal da entrada da cidade. Inclusive, né amor, é a primeira vez que a gente vem aqui em Paulínia, nesse espaço aqui do teatro. E todo mundo fala que é muito legal, muito bonito. E aí, a gente tá chegando aqui, meu, o comboio tá muito legal, galera. Ó, gente, ó, o Fusca, será que vai dar oi? Vai lá, João. Vamos lá João! A internet, a gente não faz isso No interior tem Fusqueiro Educado! Achamos um Fusqueiro Educado, gente boa isso ai! Gente boa, João! Nós somos campeões! Eu acho que não deve ter saído muito bem o áudio Porque fez uma barulheira do nada E tem que falar alto Tem que falar bem alto Pra brigar com o barulho do Hot Wheels Como diz a Amanda, sobe as exceções ai da galera Dos antigos Dos Air Bullets, dos Fiat Não, mas a gente brinca A galera se cumprimenta A gente entrou nessa discussão Pô, os caras do Fusqueiro não dá oi Mas tem guietero também que não dá oi Tem guietero que passa por você e não olha não Então assim, isso ai é geral É geral Acontece nas melhores famílias Meu galera, que dia, que dia Vocês não fazem ideia, hoje é um domingão Tá tendo um contra aqui em Paulínia Na sexta-feira em casa em São Paulo Tava chovendo, frio Viemos aqui pra ficar na casa do Hudson A bolsa só tem roupa de frio Porque a gente veio de São Paulo Gente, eu virei e falei assim Eu fiz a mala errada Eu tô achando que eu tô indo o que? Pra Gramado? Porque só tem roupa de frio e olha o sol que tá Não fala gravado não Que o Mago vai falar Opa, venha! Tamo indo hein Mago! Já já não está chegando por lá Não vamos de Fiat, mas tamo indo Mas quem sabe, calma, muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Olha, olha Já estamos perto do... Sim, era pra tá Era pra tá? Pelo que eu tinha visto no mapa lá Era pra tá chegando já O combustível tem e não marca Mas o dia tá lindo Tá lindo galera, lindo Domingo de sol Tá ensolarado Interior é interior né Enquanto São Paulo tá chovendo Vocês querem só... Pega o carro e vai pro interior Água do interior é boa né, João? Olha lá, é ali ó O ar é muito bom É ali ó O teatro municipal Esses pedaços ali ó Olha que espaço maravilhoso Não é empresa não É espaço ali ó Nossa gente Olha que coisa mais linda Olha lá, tem um Fiat ali ó Olha lá os caras com o Fiat puxando carretinha Caraca meu, olha que top Outro Fiat ali É Olha que da hora galera Se liga Nossa Esse tá no esquema Ah, não é o Monteiro não? É É É o Monteiro É o Monteiro Ó Tá indo com a galera das motos As motos da Sete Galas ó Da oi Da oi Da oi Eita Olha a Sete Galas, o Monteiro, a caminhonete Olha isso Olha Olha as motinhas Olha que show Nossa Senhora hein Esse daí tá por ostentação esse Fiatinho Nossa Olha só Só Relíquia Caraca, olha a Ruralzona Uma Relíquia puxando a Relíquia Olha o Passatinho Olha o Passatinho Olha o Passatinho Olha o outro Passatinho Olha o outro Passatinho Olha o outro Passatinho De Pão Rural Nossa esse evento Olha o evento Aqui Cara Tá chique o negócio Olha Meu Deus do céu Vai ser legal porque a galera não vai entender os feitinhos Não, o legal é que eu viro e falo Olha que carro maravilhoso Qual que é o modelo Qual que é o modelo Qual que é? Não tem Carro Aí fala assim é o carro É carro Gente mas tá lindo Ai 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 você viu um Fusca amarelo Você viu um Fusca amarelo Por céu Fusca Olha os Fusca que coisa linda Nossa Olha o espaço é muito bom hein Fumor Mostra aqui a nossa chegada Que a ideia do vídeo É a chegada aqui no... Olha o Monteiro Olha o Monteiro É a chegada mesmo da galera Olha as 7 Galo Olha as motos Meu Deus do céu Nossa Senhora hein Que isso hein Monteiro Isso aqui tá hein Jesus Nossa Senhora Honha Meu Deus E aí Vamos mostrar um... De uma certa forma... Olha isso E aquilo que parece, isso daqui que chegou agora, essas motos, tá fazendo parte do compoio de Campinas, a galera dos Fiat, que tá junto. Olha isso aqui, gente. Olha essa Explorer. É o filho do Monteiro. Fiatro do céu, olha o que que tá aqui na nossa frente. E aí, Cadê? Não, meu Deus! Fiat, eu morro! Então, é isso, amor. Desce, vai, vai. Vai, a mamãe vai lá. Mostra até lá a ponta do compoio e depois finaliza esse vídeo pra gente mostrar a entrada. Deixa só esse pratinho passar aqui pra mim. Tá. Ele bateu no carro do Carlinhos, hein? Olha isso, galera. Chegamos, mas não está como aqui, meu Deus do céu. Isso! Olha esse Explorer. Essa senhora, hein? Meu Deus! E esse daqui? Esse aqui é o do Monteiro. E aí, Pietro, olha o belo passadão. Gente, eu vou ter que correr. Vou ter que correr pra alcançar o compolho que tá lá da frente. Tem fila já pra entrar. E o Mandinho é atleta agora. Bora! Aqui, ó. Outro passadão. Tem jipe, tem rural. E o nosso comboio de Fiat tá lá na frente. O Marião tá lá. O sol tá pegando aqui, hein? Paulinha. Meu, tem muito clássico aqui, cara. Vocês vão ficar apaixonados. A gente ainda não acessou o evento. E eu já tô maluca de tanto carro bonito que eu já tô vendo lá dentro. E o espaço é gigantesco. Pessoal do interior, quando faz evento, faz pra valer, hein? Ó, o Willis. A rural. Oi, bom dia! Chegamos no nosso comboio de Campinas. Eu ia falar São Paulo. Gente, que do céu! Tem Opala. Bom dia! Aí, ó. Chegamos no nosso comboio. Chegou! Aqui, então, é o pátio aqui de exposição. Eu não sei se é um shopping ou é uma praça de eventos aqui de Paulinha. Mas o espaço é gigantesco. Olhei por fora, o negócio é show de bola. Aí, ó. Ali é o portão de acesso. Marião puxou o comboio. O branquelo tá ali. Chegamos, pessoal! Olá! Então, é isso, ó. Conseguimos chegar todo mundo aí no evento. Vamos aí fazer o acesso. Deixa o like, deixa o comentário pra nós aí. Se você curtiu esse primeiro vídeo. E vai ter muito mais agora dentro do evento. Então, tamo junto e até a próxima!